Olá gente, olha aí as minhas palmas depois da chuva, como ficou maravilhosa, bonita, olha que coisa linda, essa é a palma doce miúda, há menos de um ano que foi cortada, cresceu, tem uma das variedades que eu cultivo aqui, alimentação do gado, essa aqui é a doce miúda, a alma tendo um esterco e água, ela aumenta muito, olha aqui o esterco, tendo água, ela aumenta muito, está vendo esse pezinho, isso antes a palma estava desse jeito, antes da chuva, as folhas, esse daí morreu, as folhas ficaram desse jeito aí, era a situação dessas palmas todinha aqui antes da chuva, olha aí como ela está bonita, é o capitassariema, isso aqui é a mão de moça baiana, ela não tem espinha, é uma palma lisa, agora o crescimento dela é mais devagar do que essa doce baiana aqui, foi cortada agora há pouco, aqui está uma palma mista, ela tem a doce baiana, a orelha dela é furadinha, a orelha dela é furadinha, e a mão de moça fica tudo chungada, tem a mão de moça baiana, ele plantou faz mais tempo, aí tem umas falhas aqui, a gente já está plantando elas, com toda a palma aí, o problema, como seria bom, a gente tem palma ali, não importa a qualidade, olha o canto da sariema aí, e aqui a doce baiana também, tem duas sariemas ali, cantando, olha aqui, eu vou chegar ali, estou já chegando na variedade da orelha do elefante, muito bonito, depois da chuva, como a afiação das raquetas, o olhinho, folha nova, depende do lugar, como é que se fala, tem muito, olha aí a orelha do elefante, está vendo, como saiu bem, aqui não tivemos tempo de tirar essa multa do marmeleiro, que está, que está palma, mas mesmo assim, essa palma cresce demais, olha aí, isso vai fechar, ninguém consegue entrar aqui dentro dessa palma não, olha aí, uma palma dessa, ela cresce muito, o grande problema dessa palma, é o excesso de espinho com o pelo, como agora choveu, ela dificilmente tem espinho, tem um espinho pequeno, não sei se a câmera aqui vai conseguir mostrar, um espinho assim, agora você tem que trabalhar bem protegido com essa palma, olha aí, muito bonita a orelha do elefante, aqui uns dias a gente não consegue entrar mais, quando essas folhas crescer, que ela vai tomar água, vai ficar maior do que essas folhas que tem nela aí, tem muito esterco, ou estrumo de gado, como se fala aqui, olha aí, só o comer de gado, a opção que a gente tem, a outra foi devastada pela coxonilha do Carmin, e a única opção que a gente tem foi essas palmas aí, sofremos com uns anos de cerca, que teve muito forte, atrasou, é como se diz, dificuldade para dar de comer os animais, né, mas, Deus quiser, se é um dia sair desse, olha aí outro, vou mostrar outro detalhe, olha o tempo, como está muito bonito, preparando para chover, coisa bonita, olha aí, se eu vou captar, tem uma sariema que vem em direção, para o vento dar forte também, vai ficar barulho, olha lá a sariema, não sei se pegou a imagem direito, é um pouco escuro, eu não consigo ver a tela direito, né, olha aí, muito bonita a orelha do elefante, se essa palma a gente conseguisse, fazer ela para o gotejamento, no tempo do verão, ela crescia direto, era bom demais, aí a gente via, a gente podia produzir, criar muito mais animais, né, para dar dificuldade, quando chega no verão, para de crescer, é assim mesmo, a gente vai ver se não usa obstáculo, valeu gente!